Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer, eu quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu, Mãezinha eu quero te ver lá no céu, Mãezinha do céu, Mãezinha do céu, Mãezinha do céu, vou te consagrar, minha inocência, guarda sem cessar, minha inocência, guarda sem cessar, Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer, eu quero te amar, azul é seu manto, branco é seu véu, Mãezinha eu quero te ver lá no céu, Mãezinha eu quero te ver lá no céu, beijo!